Olá pessoal, então hoje eu vou fazer aqui essas borboletinhas em 3D, borboletinha feita em papel tá bom? Eu tô utilizando aqui um pedaço de cartolina, ela tá com 10 por 10, é um quadrado tá bom? Mas daí você pode fazer do tamanho que desejar, então vamos lá? Primeiro eu vou dobrar ela aqui ao meio, só pra marcar aqui ó, abro, faço a mesma dobra aqui no meio, do outro lado, ficou a marcação aqui, 4, agora vou marcar de quina, pontinha com pontinha, faço a mesma marcação ao do outro lado, é bem tranquilo, é bem simples. Agora já está todo marcado o meu papel, o que eu vou fazer? Eu vou unir assim ó, vou unir assim, vai ficar parecendo um chapéuzinho, certo? Fazendo bem devagar, pra ficar bem prático, bem fácil. Agora dobro aqui mais uma vez, é bem legal que não precisamos de cola, só tesoura e papel mesmo. Vou cortar aqui as pontinhas, agora eu abro e vou virar uma das bandinhas ó, um lado. vira um lado, fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora essa partezinha aqui vou puxar aqui pra trás, ó. Virei aqui, estão acompanhando? Vira a pontinha aqui em cima ó, virei a pontinha, vou só dobrar aqui no meio. Está prontinha a nossa borboletinha, super simples, super prático, borboletinha em 3D, feita apenas com papel, aqui eu utilizei cartolina, mas você pode utilizar papel ofício, né? Fica bem bonitinho, pra você ornamentar uma festinha, fazer um mural, fica bem legal. Colocar como um enfeite, alguma lembrancinha. É isso aí, espero que tenham gostado, até a próxima, inscreva-se no nosso canal e compartilhe nosso vídeo. Beijos, tchau!